Aqui vem o Boom Shakalaka! Como sempre, 5 titulares e 8 reservas, como faço em todos os vídeos, embora para essa temporada 2020-2021 a NBA tenha aprovado 10 jogadores do banco de reservas, eu vou seguir o padrão dos outros vídeos, 5 titulares e 8 reservas da franquia do Wisconsin, campeã da NBA de 1971 e que é uma das forças da NBA atual. Começando com o armador point guard Oscar Robertson. A franquia estava entrando no seu terceiro ano de existência quando contratou a lenda do Cincinnati Royals, Oscar Robertson, para jogar ao lado da jovem estrela Lew Alcindor. Quer escolha mais certa do que essa? No primeiro ano de Big O, em Milwaukee, eles já foram campeões, Robertson jogou as suas últimas 4 temporadas pelos Bucks, sendo duas vezes um All-Star e ficando uma vez no All NBA Second Team. Os últimos 5 de seus 181 Triple Doubles também foram em Milwaukee. Shooting Guard Sidney Moncrief. Moncrief foi a quinta escolha do Milwaukee Bucks no draft de 1979 e lá jogou por 10 temporadas. Ele era conhecido pela sua defesa acima de tudo. Moncrief ganhou as duas primeiras edições do prêmio de melhor defensor em 83 e 84, além de ficar 5 vezes nos times All-NBA, 5 vezes nos times de defesa e disputar 5 All-Star Games, fez tudo entre 82 e 86. Ele tem o número 4 aposentado pela franquia e finalmente entrou para o Hall da Fama na classe de 2019. O small forward é Marcus Johnson. Foram 524 jogos em 7 temporadas pelos Bucks, sendo um All-Star 4 vezes nesse período. Na sua segunda temporada, 78-79, ele foi o terceiro cestinha da liga com 25,6 pontos por jogo. Nesse mesmo ano, teve a sua primeira e única aparição no All-NBA First Team. Ele teria mais duas no segundo time All-NBA. Em março de 2019, 35 anos após a sua saída do Milwaukee Bucks, o Marcus Johnson, enfim, teve a sua camisa número 8 aposentada pela franquia. Power Forward à la Yannis Antetokounmpo. Draftado como uma aposta na 15ª escolha do draft de 2013, Yannis rendeu muito mais do que o esperado. Ele é o atual B-MVP da NBA, sendo também o melhor defensor em 2019 e 2020, foi um All-Star nas últimas 4 temporadas, bem como um All-NBA também nas últimas 4. Alguns dias antes de eu gravar esse vídeo, Antetokounmpo assinou uma extensão Supermax de veterano de 5 anos e 228 milhões de dólares, o contrato mais valioso da história da NBA. E para finalizar os titulares, o pivô Karim Abdul-Jabbar, o jogador mais dominante da história do basquete universitário, então chamado Lew Alcindor, Abdul-Jabbar foi a primeira escolha do draft de 1969 pelo Milwaukee Bucks. Já na sua segunda temporada, a terceira da história da franquia, ele levou os Bucks ao título, ficou lá até 1975, quando foi trocado para os Lakers. Nessas 6 temporadas em Milwaukee, foi Rookie of the Year, 3 vezes o MVP, foi um All-Star em todas as 6 temporadas, liderou em pontos por jogo 2 vezes, além do prêmio de MVP das finais em 71. Então aí está o time titular na tela, armadores Big O, Oscar Robertson e Sidney Moncrief, alas Marcus Johnson e Yanis Antetokounmpo, e o pivô Lew Alcindor barra Karim Abdul-Jabbar. Ele trocou de nome após o título de 71. Titulares confirmados, vamos então para os 8 reservas do banco do Milwaukee Bucks de todos os tempos. Armador Combo Guard, Brian Winters. Draftado pelos Lakers e com o primeiro time de rookies no currículo, Winters chegou exatamente na troca que os Bucks cederam Karim Abdul-Jabbar, e ele ficou nos Bucks até a precoce aposentadoria aos 30 anos. Em 8 temporadas em Milwaukee, foi 2 vezes um All-Star. Seu número 32 é aposentado pela franquia. Shooting Guard, Ray Allen. Esqueçam o Ray Allen apenas arremessador de 3 pontos, porque nos Bucks, ainda jovem, ele chegou até a participar de campeonato de enterradas. O Ray Allen jogou as primeiras 7 temporadas em Milwaukee, quando foi trocado para o Boston Celtics. Nesse período lá, foi um All-Star 3 vezes e biliscou um All-NBA 3rd team em 2001. Outro Shooting Guard, Michael Ratt. O Michael Ratt foi um achado dos Bucks na 43ª escolha do fraco draft de 2000. Um pontuador nato, ele jogou 11 temporadas em Milwaukee, chegando a incrível média de 26,7 pontos por jogo na temporada 2006-2007. Seu melhor ano, possivelmente, foi 2003-2004, quando disputou seu único All-Star Game e também ficou no All-NBA 3rd team. Small Forward, Chris Middleton. 39ª escolha no draft de 2012 pelos Pistons, foi trocado para o Milwaukee Bucks após uma temporada sem muitos minutos em quadra. E foi nos Bucks que ele se transformou num jogador de elite. Já são 7 temporadas em Milwaukee, sendo um All-Star nas últimas duas. E ele está entrando no segundo ano de um contrato de 5 anos e 177 milhões de dólares. Outro Small Forward, Glenn Robinson. O Big Dog, como era conhecido, foi a primeira escolha dos Bucks no draft de 94. Se ele não se tornou um Jason Kidd ou um Grant Hill, co-Rookies of the Year naquele ano, ao menos ele teve uma carreira sólida na NBA. Nos Bucks foram 8 temporadas, com mais de 20 pontos de média em 7 dessas 8 temporadas. Também foi duas vezes um All-Star em 2000 e 2001. Um terceiro Small Forward na minha seleção, Bob Dandridge. Outro achado dos Bucks, 45ª escolha, na então quarta rodada do draft de 69. Jogou as primeiras 8 temporadas em Milwaukee, sendo um All-Star 3 vezes, além de um comeback aos 34 anos de idade para a aposentadoria. Fazia parte do time campeão de 71 e 8 anos depois voltaria a ser campeão aí pelo Washington Bullets. Power Forward Terry Cummings. Após duas temporadas no San Diego Clippers, onde foi Rookie of the Year em 83, Cummings foi trocado para os Bucks, onde jogou 480 jogos em 6 temporadas, 5 no seu auge técnico e uma posteriormente como veterano. Disputou os All-Star Games de 85 e 89 e, nesses mesmos anos, ele ficou no segundo e no terceiro time All-NBA, respectivamente. Para finalizar o banco, o Forward Center à la pivô, Vin Baker. Oitava escolha no draft de 93, Vin Baker começou voando, sendo um All-Star já na sua segunda temporada. Em apenas 4 anos em Milwaukee, foram 3 All-Star Games e 2 All-NBA teams. Em 1997, foi trocado para o Seattle Supersonics. Até teve um primeiro ano bom em Seattle, sendo um All-Star novamente, mas caiu rapidamente de produção e nunca mais foi o mesmo Vin Baker dos Bucks. Seleção pronta. Recapitulando. Titulares, Oscar Robertson, Sidney Moncrief, Marcus Johnson, Guyanes Anterocompo e Karim Abdul-Jabbar. Reservas, armadores Brian Winters, Ray Allen e Michael Radd, alas Chris Middleton, Glenn Robinson, Bob Dandridge e Terry Cummings e o ala pivô, Vin Baker. Menções honrosas, como sempre, vão para John McLaughlin, Paul Pressey e Junior Bridgman, que também veio nessa troca dos Lakers do Karim Abdul-Jabbar e que hoje é um bilionário do ramo dos restaurantes. Fim de seleção do Milwaukee Bucks. Eu gostei desse time, vocês gostaram? E qual deve ser o próximo vídeo de seleção de time? A Atlanta Hawks? Washington Wizards? Sacramento Kings? Eu escolhi uma franquia bem antiga. Não essas franquias novas. Não vou me dizer Toronto Raptors, que começou há vinte e poucos anos a franquia. Isso fica mais para o final dos vídeos de seleção. Escolha uma franquia mais antiga. Diga nos comentários porque o YouTube não deixa mais colocar aquele card com a enquete, que nem eu colocava antigamente para decidir qual era o próximo vídeo. Não me pergunta porque o YouTube tirou essa opção. Mas enfim, não tem mais como fazer essa enquete. Valeu então, digam aí nos comentários quem deve ser a próxima franquia a ter um vídeo de seleção. Até o próximo vídeo.